Vamos falar um pouquinho sobre como abordar os adeptos de uma seita de acordo com este volume do Instituto Cristão de Pesquisas. Nós observamos o seguinte, que as pessoas que são adeptas de seitas, elas com certeza vão ser pessoas mais difíceis para evangelizar, até porque elas têm, se é uma seita que é uma ramificação a partir do cristianismo, então ela lê Bíblia, às vezes teve uma experiência negativa com uma igreja cristã, evangélica, tradicional, protestante, então de repente o próprio líder carismático dessa pessoa é alguém que é oriundo de uma igreja tradicional, seja um protestantismo de missão, uma igreja pentecostal, alguma coisa do tipo, e então é importante ficar atento em algumas situações. E aí o material aqui fala sobre os adeptos das seitas não são pessoas que devem ser despertadas para a religião. O herege deixou a fé tradicional em que foi criado e adotou, segundo pensa, coisa melhor, chegando até mesmo a hostilizar aquela fé que ele tinha. Então ele renunciou o plano de Deus para a salvação em troca de algum sistema de autossalvação. Assim para ele, a afirmação do profeta, todas as nossas justiças são como o trapo de imundice, como está em Isaías 64, versículo 6, não reflete bem a verdade de Deus. Claro, se você ler o texto ele vai dizer que tem a ver com a verdade de Deus, mas assim, ele acaba confiando na sua justiça. E essa é a parte complicada, porque nós somos muito tentados a confiar na nossa autossalvação. Só que não tem como. Infelizmente o pessoal é 8 ou 80. Ou acredita, estou salvo pela graça, bicão para frente até os lhes apitarem. Ah, vamos vivendo. Deixa a vida me levar e vamos embora. Então, ou a pessoa vive desse jeito, ou a pessoa, ela vive fazendo, como assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu não posso fazer, não posso. Assim, ela fica numa neurose. E aí, qual é o problema? Não se dá para perceber. Eu quero me esforçar para ser um bom cristão. Mas isso é um compromisso meu comigo. Não é uma coisa do tipo, Deus vai me amar mais, ou Deus vai me amar menos. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a minha espiritualidade. Se eu me consagrar mais, melhor para mim. Se eu me consagrar menos, pior para mim. Se eu me guardar mais do pecado, melhor para mim. Se eu me deixar levar pelos pecados, por menor que sejam, pior para mim. Então, é uma questão mais de inteligência, de prudência, de cuidado, de estratégia na batalha contra o mal, do que necessariamente de salvação. Está claro isso? Eu não estou dizendo que é o seguinte, se você não orar, não ler a Bíblia, não sei o que, não sei o que lá, está tudo certo. Tudo certo não, porque você está numa guerra. Entende? Agora, isso não tem a ver com salvação. Você vai para o céu, mas pode ir mais cedo. Você vai para o céu, mas pode ir manchado. Você vai para o céu, mas pode ir com mal testemunho. Entende como é que é o negócio? Você me lembrou aquele texto de Coríntios, que é assim, tem aquele que constrói com pernas preciosas, ouro e prata. Tem aquele que constrói com madeira, palha e feno. Vem o fogo, só fica o que dura. Se a vida cristã do camarada foi só com coisa perecível, deu ruim. Ele vai chegar, mas tem graças a Deus que por ter chegado. Não tem galardão, não tem nada. Aí é outra situação. Então, vamos lá. O secretário, bem informado, é consciente das falhas da religião protestante evangélica. Ele não consegue entender a variedade de nome nacional. Além disso, pensa que sabe tudo sobre sua fé e está convencido de que conhece mais acerca do que cremos do que nós mesmos. Então, não sei se dá para perceber que muitas vezes o camarada chegou agora naquele grupo sectário e ele não sabe das falsas profecias, ele não sabe dos vacilos que aconteceram, ele não percebe que algumas coisas que acontecem lá são coisas que ele criticou quando estava aqui, mas ele não sabe que lá aconteceu também. Ele acha que ele agora alcançou a verdade, ele está no máximo do máximo e o grupo que ele estava era o grupo que não prestava. Então, daí é importante ter essa sensibilidade na hora de abordar alguém de um grupo sectário. Muitos adeptos fizeram sacrifícios, contrariaram seus familiares, suportaram a zombaria dos amigos, etc. Como reconhecer agora que estão errados e a paz que encontraram e que estão errados e que a paz que encontraram não é verdadeira. Então, tem a ver até mesmo com a questão de orgulho. Imagina, o camarada está há 10 anos naquilo. Digamos que, de repente, meu filho precisou de transfusão de sangue e como eu sempre defendi que a transfusão de sangue é pecado e é até interessante pensar, gente, tirando a questão da nossa interpretação hoje, vamos pensar como seria a interpretação da época. Quando a Bíblia está falando sobre a gente não comer sangue no período mosaico, está falando de transfusão de sangue? Porque o sangue que vem para a veia já é um sangue que já foi metabolizado, já é um alimento que foi transformado num combustível, digamos assim. O sangue que a gente come, não. É um sangue que ainda vai ser metabolizado, vai ser digerido pelo estômago e vai se transformar em sangue ainda. Está clara a diferença? Um caso, a gente não tem nada a ver aqui, mas assim, estou pegando esse exemplo do sangue para chegar aqui na questão do meu filho precisar de transfusão. Não porque Moisés proibiu. Gente, Moisés não proibiu transfusão de sangue. À época, a questão era comer. Coisa que se você pegar Gálatas e Colossenses, você vai ver que Gálatas e Colossenses deixa claro que assim, olha, isso não tem a ver com salvação e tudo é puro se você comer com ação de graças. Até um leitão pururuca, uma carne de burro, uma feijoada, está entendendo? Então, aí você olha uma situação dessa, você verifica que assim, meu filho precisa de transfusão de sangue, eu não aceito, meu filho morre. como é que depois eu saio dessa humanização religiosa? Com que cara eu olho pra minha mulher ou ex-mulher, dependendo do que eu fiz, não sei se ela vai continuar casada comigo, com que cara eu olho pra ela se a gente estiver casado ou mesmo que a gente se divorcie. Com que cara eu olho pra ela depois do meu filho morrer porque eu fui contra por causa de Deus. quando Moisés não está falando de sangue entrando na veia. Entende? Aí, por exemplo, às vezes é difícil convencer, então é melhor a pessoa fazer o quê? Vou sustentar isso aqui. Mas a interpretação do grupo religioso. Por exemplo, numa igreja que a mulher não usa brinco, ela não usa brinco não é por causa de Deus, é por causa da interpretação que a organização faz. Numa igreja que o homem não usa calça jeans, ele não faz por causa de Deus, porque o jeans não tinha sido inventado ainda, nem a calça cumprida. Ele faz por causa da interpretação da sua organização religiosa. E aí, pastor, vamos fazer um caminho inverso. O cidadão está na igreja há muito tempo, ele se volta pra dentro de uma seita, aí ele viu que a seita está errada. como é que fica o psicológico dele? Vou voltar pra igreja ou vou me... não quero mais saber? Então, é aí onde vem aquela questão que, assim, a dificuldade... E a família. Então, a dificuldade pra abordar um adepto de seita é justamente essa. Porque o que acontece? Mexe também com orgulho, mano. Então, a gente tem a situação de que essa pessoa ou ela tem aquela ideia eu estou no melhor grupo, eu estou no top dos tops, eu, por exemplo, saí daquele grupinho que não sabia nada de nada, agora eu encontrei a revelação, a luz da verdade e ou tem aquela situação de, assim, a igreja está cheia de defeito, mas agora eu estou na religião verdadeira. Ou tem a situação de o seguinte, pô, quer saber? Já peguei o ônibus errado? Vamos assim mesmo, vamos levando. E aí, assim, aí chega um novato, eu faço todo o catecismo bonitinho, entendeu? Deixa rolar. Então, assim, não é fácil de jeito nenhum. Seja o camarada desencantado, seja o camarada que está apaixonado, não é fácil. E aí, tem gente também que vai pelo convivio, eu acho que é aquilo que ele queria, mas ele encontrou um local que eu pensava e ele estava aqui a... Entendeu? Porque aquele negócio, eu não estou encontrando fundamentação, mas eles, quer saber? Eu estou vivendo aqui minha espiritualidade, estou com Deus, estou com Jesus e tal, tal, tal. É um Jesus diferente, é um Deus diferente, mas é Jesus e é Deus, eu estou de boa, estou relax, quer saber? Não se misture com essa gentalha, né? E vamos lá. E aí, diante dessa situação, é importante, primeiro o quê? Conhecer a nossa fé, né? E fé aqui, não é aquela questão daquele sentimento religioso, da sua experiência religiosa, mas aqui é um conjunto de crenças que a nossa religião tem, né? E aí, diante disso que a gente está apresentando aqui, antes da gente entrar numa discussão, num bate-papo, num diálogo com essas pessoas, a gente precisa estar bem seguro do nosso terreno, né? Então, é por exemplo, olha, aquela coisa do eu sei, mas não sei explicar, dá ruim, tá dando pra entender? Se a gente não souber responder o argumento do sectário, é só porque nós não dominamos os fatos, e é nosso conhecimento inadequado que nos obriga a abandonar o campo derrotado, né? Desonrando o Senhor. É aquela questão do seguinte, olha, eu sei que eu tenho crido, daí a importância do preparo. Infelizmente, né? O nosso contexto evangélico tem sido um contexto bastante superficial, né? O pessoal só quer ser feliz, só quer bênção, só quer ser cabeça, não quer ser calda, esses negócios todinhos, só quer vitória. Então, infelizmente, o pessoal, assim, tem deixado a desejar em algumas situações. Aí, nessa hora, eu entendo que é melhor nem trocar ideia, Nem troca ideia, vai passar vergonha, não... Isso que é bom, não é? Fala. Esse tem um telé. Eu conheci tem uma profissionalidade, uns quatro anos atrás, uma pessoa que, que ele era cristão, depois ele começou a cabeça do cara a mudar, começou a ler, eu acho, com a sociedade ali, e o pessoal ao lado, entendeu? que o cara começou a mudar a maneira dele de pensar. Mas, Amaro, como é que se... Ele encontrou comigo, eu falei, não, sobre o cristão, ele falou com tanta propriedade, isso, com tanta propriedade, aquilo que ele estava acreditando naquele momento, como é que se ele pega como um pastor formal, se ele pega uma pessoa meio aluvada, é como eu disse, se você... Vou pegar, vou pegar esse exemplo simples e bobo, se você pega Filipenses 4.13, isolado, e conversa com alguém que não conhece o contexto, a pessoa ainda pega a frase, bota um adesivo no carro, e sai por aí, entendendo que pode fazer qualquer coisa. Mas é o conhecimento do contexto... Que faz a diferença. Exatamente. Cada livro tem seu gênero literário, de acordo com o gênero literário, vamos ter um tipo de interpretação. Existe a época do texto, seus leitores originais, as línguas originais, o que que a igreja, ao longo dos anos, como a igreja interpretou aquele texto ali, e não aquela coisa do tipo, eu vou ler lá, o que está lá, com a cabeça daqui, na maior tranquilidade, é que nem, por exemplo, quem vê esquerda, direita, marxismo, liberalismo na Bíblia, está fazendo um anacronismo ali, por quê? Porque essas doutrinas, elas são bem mais recentes do que o texto sagrado. Aí a pessoa bota essas coisas lá no texto, quando ela lê, ela lê com aquela carga, gente, peraí, Jesus não falou dessas coisas, essas coisas não existiam na época, né? Então, aí o autor termina com o pensamento de Lutero que disse, se não houvesse seitas pelas quais o diabo nos despertasse, Lutero era grosso, aí nisso, pelas quais o diabo nos despertasse, tornar-nos íamos demasiadamente preguiçosos e dormiríamos roncando para a morte. A fé e a palavra de Deus seriam obscurecidas e rejeitadas em nosso meio. Agora, essas seitas são para nós como esmeril para nos polir. Elas nos amolam e estão lustrando nossa fé e nossa doutrina para se tornarem limpas como um espelho brilhante. Também, chegamos a conhecer Satanás e seus pensamentos e seremos hábeis em combatê-lo. Assim, a palavra de Deus torna-se mais conhecida. Então, isso é o pensamento de Lutero em relação ao sectarismo de sua época. Não são sectarismo dessa época que a gente vive. Então, só para a gente ter uma ideia de como abordar. Ia falar alguma coisa? Não, também naquela época já tinha essa situação. É como a gente falou lá no outro vídeo. A palavra seita tem de acordo com o grego a herésis que dá a ideia de facção ou heresia. Essa palavra é uma palavra do latim que dá uma ideia de parte, partido. Então, o que acontece? Seita em si de acordo com o significado da palavra sempre vai existir. No aspecto pejorativo é que depende vocês vão até achar que o profissional está sendo relativista. A gente chama de seita quem sai do meio da gente. Quem está na seita não se diz seita. Entende? Por exemplo, uma pessoa debochada até diria o seguinte, o que é seita? Seita é o outro. Eu sou religião. Deu para entender? Então, é mais ou menos assim.